Recado do Telespectador, DDD3399111443, Whatsapp! Oi Nico, boa tarde. Boa tarde. Tudo bem com você? Tudo bem, tudo bem. Sou a Jussara. Queria mandar um beijo pra minha irmã Franciele, que mora no Bar Vila dos Montes, e pra minha irmã Samanta também. E outro pra mim, e outro pro Lamonier, e outro pro meu diretor Bebiano. Por que não? Mandou pra nós não, Lamonier. Beijo é só pra Franciele, que mora no Bar Vila dos Montes, e pra irmã Samanta também. É. Você não lembrou de nós não, né? Próxima. A ela aí. O negócio dela é vidão. Sofazão, deitadona, quando não tá no shopping, mostrando os pontos da cidade, tá lá. Boa tarde, Nico. Manda um balanço pra mim, eu mereço. Vou mandar. Sabe por que eu fiquei com inveja de ser sofazão aí? Balança! É. É, um chazinho de camomila pra não... É camomila, diretor? É. Ele consegue ver, Lamonier. Diz... Pelo cheiro? TV não tem cheiro ainda não, Bebê. Na hora que tiver, o povo vai amar meu perfume. Hã? Ah, ainda não tem não. Camomila, diz... Diz ele que camomila é pra aguentar a pressão do começo do jornal. Eu tomaria cidreira. Mas cada qual escolhe aí, né? Estou sempre ligadinho no BG. Sou a Gisele de Patinga. Valeu, chocolate. É, Gisele. Boa tarde, Nico. Boa tarde. Na hora que eu tava dormindo, antes que começou o jornal lá. Olha lá, Bebiano. Eu dormi em pé, Lamonier, na abertura? Eu ando dormindo mal, igual o Jacé falou, né? É. Esse é o Jeremias. Ele mora no Baimãe de Deus. E todos os dias ele está ligado em vocês. Manda um abraço pra ele, hein? Vocês são nota mil. É o Jeremias que tá na tela e eu tô aí também, hein? Por que que se tira a foto com meu olho fechado, hein? Eu pisca esse tantão, Lamonier. Demora assim? É, pode cochilar não, senão o cachimbo cai, hein? Próxima! Olá, Nico. Meu nome é Wesley. Moro na cidade de Telflotone. Gostaria de mandar um abraço pra toda a equipe do Balanço Geral. Assisto vocês todos os dias. Queria também mandar um alô pra toda a minha família e para o meu amigo Jeremias. Você esquece do Jeremias que eu vou te falar aqui. É, Wesley. Lá de Telflotone. Alô, Wesley. Tamo junto. Próxima. Olha lá, ele também fica em pé. Dormindo, Lamonier? Hã? É, nós agora... Nós estamos querendo viralizar isso aqui, ó. Como dormir em pé? Eu que criei e o menino já aprendeu. Olha lá, ó. Boa tarde, Nico. Adoro o seu programa na hora do almoço. Manda um feliz aniversário pro meu neto, Adrian, que ontem fez aniversário e que aprendeu a dormir em pé. Tá com você. Olha lá, olha lá. Olha lá. Você nota mil. Sou a Jane Beatriz do Bairro Atalaia. GV. Adoro vocês. Um que aprendeu a dormir em pé. Vou ensinar pra nossa audiência. É só você ficar assim nessa posição e fazer assim, ó. Todo mundo acha que você tá acordado, que você tá em pé, mas você tá dormindo. Ninguém te perturba. Entendeu? É uma coisa que eu inventei aí. Próxima. Boa tarde, Nico. Eu sou a Munique do Bairro Santa Rita, em Governador Valadares. Manda um abraço pra minha mãe, Aparecida, minha sogra, Tereza, e pros meus filhos, Luiz Felipe e Maria Luíza. Nico, você anota mil. Beijo pra todos eles no Santa Rita. Santa Rita, querido. Tem um... Rapaz, o Elton Cunha? Tem um rapaz lá que faz o churrasco lá e me convida. O Elton Cunha vai e fala que não conseguiu me chamar, não, que eu tinha compromisso. É, Cunha, vamos parar com essa resenha aí, hein. É, manda mensagem que eu chego. Esqueci o nome dele. Ela do açougue, é... Vou lembrar aqui o nome dele e vou falar. Você não vai escapar não, Cunha, que eu vou falar o nome dele aqui. Vou falar pra ele não fazer churrasco pra você mais. Esse menino tava voando lá, Maniê. Ah, você conhece a janela de avião também, né, seu danadinho? Boa tarde, Nico. Sou do Barri P. E hoje meu neto Guilherme está fazendo cinco anos. Ó o Guilherme aí, ó. Canta parabéns pra ele. Meu nome é Marilene. E seu programa é mil. Deixa um abraço pra sua equipe. Marilene e o neto Guilherme. Esse Guilherme tá voando, hein. Cinco anos já tá voando? É, tá voando longe. Eu vou dar um parabéns pra ele. Parabéns a você. Nessa data, querido. Viva o Guilherme, que ele tenha altos voos. Olha ela aí, ó. Boa tarde, Nico. Tudo bem? Tô joia? Sou Lorena. Lorena, queria que você desejasse um feliz aniversário pra minha sobrinha que está completando 22 anos. Tá nova ainda. Tem um mundão pela frente ainda. Fala pra ela que amo muito ela. Vou falar. Ô, sobrinha. Como é que é o nome da sobrinha? É Bruna. Ô, Bruna. Sua tia Lorena te ama. Ela pediu pra falar isso. E falou que vai te dar um presente hoje de surpresa. Mas fica... Faz de conta que você não sabe, né? Chega. Ô, tia. Obrigado. Nem precisava. Por que a pessoa fala isso, Lamonia, quando ganha um presente? Que bobiça é essa? Nem precisava. É, cortesia. Lamonia que me ensinou. Fala assim. Não, não precisava não. Importante é nossa amizade. Lenga, lenga. Fala isso. Fala pra ela que amo muito. O nome dela é Bruna. Deus abençoe vocês. Viu, Bruna? Tá dado o recado aí. Sua tia Lorena vai te dar um presente de surpresa. E você fala a seguinte frase. Que isso, tia? Não precisava não. Hã? De tanto escutar isso, hoje eu não consigo dar presente pra ninguém, Lamonia. Porque as pessoas vão falar isso, porque não precisava.